CS2 já é realidade, foi confirmado oficialmente, mas o que está se falando agora é a nova especulação de que o CS2 teria uma versão para celulares. O desenvolvedor, né, aficionado por essas coisas, revelou em seu Twitter que ele olhou os arquivos do jogo e viu referências a um CS2 mobile. A SoC2, que é a engine que é o CS2, ela funciona no iOS e Android, já tem suporte pra iOS e Android, e lá nos arquivos do jogo que a galera conseguiu ouvir, tem lá referências a mobile. Então será que teremos aí CS para plataformas móveis? Isso aí seria uma grande mudança aí, né, no patamar aí de CS indo pro celular também, né. E aí muitas perguntas são feitas, mas não sei, o que você acha? Você gostaria de CS pro celular? O CS2 não é só uma especulação, tá? Agora eu quero saber de vocês qual é a sua intensidade de jogar o CS2 no celular, mano. Tem muita gente que não tem condição de comprar um PC melhor, muitas pessoas estão transitando do CSGO pro CS2, e infelizmente muitas PCs, CPUs, não conseguem manter o FPS que tinha no CS2, no CSGO pro CS2, porque tá muito, mas muito pesado comparado ao CSGO. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, não sei qual que vai sair primeiro, sobre o CSGO. Eu joguei o CSGO, peguei 800 FPS. Agora jogando nada mais nada menos que o CS2, eu consigo 250 FPS, mano. Claro que é um novo motor, novos gráficos, entre outros, mas infelizmente o FPS tá sendo afetado de alguma forma. Bom, muitas pessoas não sabem, mas é possível que a nossa queridíssima Valve esteja trabalhando numa possível versão do CS Mobile. Mas por que, Dani? Qual que é o motivo? O que ela tá ganhando com isso? Não sei se vocês estão acompanhando o mundo dos games, mas ultimamente elas... Essas desenvolvedoras andam lançando muitos jogos, como Apex Legends Mobile, Fortnite Mobile, e infelizmente o Fortnite foi banido por algumas coisas aí, né? Principalmente tinha umas tretas no iPhone, mas eles lançaram o jogo pro Mobile. E como vocês podem ver, guys, o CSGO Mobile já tem vários mods pra eles no Android, no iPhone, e muitas pessoas já jogam o jogo. Então, tipo assim, é algo que não é impossível, e sim possível. E para uma grande produtora e desenvolvedora, isso é muito fácil, mas vamos lá. Uma coisa importante a gente citar aqui nesse vídeo de hoje, é mais ainda sobre a criação do CS2 oficial. Por que oficial? Porque, pra quem não sabe, há um certo tempo atrás, teve uma desenvolvedora produtora, né? Basicamente, não sei se vocês lembram, eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal, que muitos youtubers fizeram e falaram que era oficial, que não sei o que lá, que era isso, que era aqui. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262, e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo-code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Não era nada oficial, certo? Era algo que era a criação dos caras lá da China, que só simplesmente tem um Ctrl-V no CSGO, e pôs basicamente o Counter Strike para ser rodado. Então, muitas pessoas ficaram perdidas, e eu simplesmente vinha falando para vocês que isso era algo inacreditável. E para quem não sabe, a Valve puxou sim para tentar fazer uma parceria do CS2, mas só que não foi algo muito com sucesso. Então, tipo assim, só dela ter basicamente procurado e ter vontade de trabalhar com uma desenvolvedora, uma produtora, a chance desse novo motográfico, o novo jogo chegar para o mobile é muito grande. Fato 1, que o jogo está muito pesado e algumas pessoas não estão conseguindo jogar. Comenta aqui se você não consegue jogar o CS2 na sua máquina aí. Mas um pouco é por conta disso também, entendeu? A chance de ser lançado é isso. E outras porque a própria Valve anda lançando arquivos dentro do game, dando direções que há uma nova possibilidade de ser lançado o Counter Strike 2 para o mobile. Então, tipo, como eu já falei para vocês, o CS2 mobile, galera, é possível sim, mano. Como vocês podem ver, muitos mods estão sendo criados. Olha para vocês verem, galera. Isso aí mostrando CT, TR, que seja. Então, tipo assim, a grande chance de ser lançado está aí, mano. Está aí, entendeu? Mas a gente precisa ter uma força nessa comunidade. A Valve precisa saber que vocês querem isso, mano. Então, uma das formas da Valve saber é você deixando o like aqui no canal, se inscrevendo, tá bom? Comentando qual o nível da sua intensidade de querer o CSGO mobile ou o CS2 mobile, o que seja. E principalmente, falando para vocês, é mais isso, certo? O CS2 mobile quer um lançamento. E precisa do público para isso. E público, eu acredito que não falta. Agora a gente vai falar sobre o Free Fire. E o CSGO mobile, qual que é a diferença disso aí? O que tem a ver? O Free Fire foi um dos maiores jogos mobile criados atualmente para os chineses, sei lá, franceses. Não sei quem foi criou, não. O CSGO e o CS2, né? Tem um grande potencial de chegar arrasando todo o mercado. Porque ele atendeu todas as expectativas dos jogadores que jogam competitivamente. Não atingiu em questão de FPS. Mas, assim, a gente tem que entender que um jogo está no beta. Quem sabe mais para frente o jogo não atualiza e fica mais liso, mais leve, mais fluido. Tudo hoje em dia, todos os dias do CS2, está acontecendo atualizações. Então, a gente não sabe o que está por vir e o que está por nos esperar. Então, a gente não pode ir de ponta cabeça. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a chance é óbvia e é clara, tá bom? Que o CS2 Mobile tem uma bomba chegando aí para a gente, tá bom? Eu vou tentar atualizar sempre vocês com essas coisas aqui no canal. Então, não esquece, mano, de se inscrever e deixar o like, tá bom? Porque isso me ajuda a trazer novidades, conteúdo para vocês aqui sobre o CS2, tá bom? Então, basicamente é isso, guys. Não vou enrolar vocês aqui, não. Já falei tudo que eu tinha que falar. Comenta aqui a sua opinião também que eu vou te responder. E é isso aí, guys. Um grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Espero você aqui, hein?